Os críticos do Bitcoin dizem que o problema dessa moeda é não ter regulamentação, não ser emitida por um banco central, como o real ou o dólar. Mas essa é exatamente a sua vantagem. Ser livre não estar atrelado a um banco central significa que o Bitcoin não está sujeito a interferências políticas. Por exemplo, não há uma Dilma da vida para gastar mais do que pode e mandar emitir mais Bitcoins para pagar as contas, como ela fez emitindo títulos em reais. Quando um governante determina isso, ele aumenta a quantidade daquela moeda em circulação, o que faz com que ela perca o poder de compra, se desvalorize. Quando a Dilma fez isso, com os mesmos reais que você tinha no bolso, você conseguiu comprar menos coisas. O Bitcoin está imune a esse tipo de ação, pois sua emissão é limitada. Ele pode sim oferecer riscos de origem tecnológicas, mas é bem menos do que riscos políticos. Portanto, para quem prefere um investimento sem o risco da irresponsabilidade dos governantes, o Bitcoin pode ser uma saída real. Mas se você não se importa que seu investimento esteja sujeito aos problemas do governante de plantão, como uma Dilma ou Temer e seus amigos, aí pode ficar com investimentos em reais mesmo. E aí